Hoje o nosso time jogou com um pouco mais de determinação. No primeiro jogo a gente veio sem alguns jogadores, eu mesmo não pude vir. E hoje a equipe veio completa e enfrentamos uma grande equipe. O time deles muito entrosado, tocam bem a bola. Só que eu acho que a força da nossa equipe está ali na raça, na determinação. E hoje a gente conseguiu uma excelente vitória diante de uma grande equipe, que é a equipe do Irati.